E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paladino, sejam bem-vindos ao canal Multi Arcade Júnior De volta com o quadro Caçada Gamer da Web, trazendo alguns jogos e alguns itens que eu peguei em leilões Todos esses foram em leilões e eu gostaria muito de estar fazendo um unboxing e mostrando essas aquisições aqui com vocês Espero que vocês assistam também, porém antes de tudo eu já vou te pedir aquele like neste vídeo Que nos dá aquele apoio e incentivo de sempre e nos deixa felizes pra caramba Sem mais delongas, vamos dar sequência a esse vídeo Começando com um cartucho de Nintendo 64 japonês Veio do Rodrigo Cheizo, brigadão aí hein Rodrigo Tá aqui, 30 reais Mario Tennis É um jogo também que você repara que o gameplay não fica muito interferido na questão de ser um jogo japonês Você consegue jogar de boa por ser japonês Não liguei em estar pagando somente 30 reais desse jogo, que é um jogo bacana de se jogar Próximo aqui é um demo do SEGA Dreamcast E eu agora também estou adquirindo demos de consoles para poder completar os packs Eu estou adquirindo caixas para os consoles e acessórios E também os discos demo Porque aí você consegue deixar o videogame mais completinho né Este demo do Dreamcast eu paguei somente 15 reais Como o disco demo não é algo que muita gente tem interesse Aí acaba que sai sempre um preço muito bom aqui Este item aqui veio da vendedora Dayane Dias São jogos de Mega Drive Que eu peguei na mão dela Todos piratinhas Todos luzes Precisando de relabel Eu peguei eles por 40 reais Então aqui São 3 cartuchos por 40 reais Mesmo piratinha Eu fui animei pegar Está difícil de tirar aqui Ela embalou bem demais E ainda fosfita Que prende os cartuchos Pronto Super Street Fighter 2 The New Challenger Piratinha World of Illusion Também piratinha E por último Que está sem label Mas é o Mortal Kombat Ultimate 3 Todos esses 3 cartuchos Saem 40 reais em leilão também Agora vamos para o último item deste vídeo Que também é um leilão Porém um leilão do WhatsApp Aqui se eu não me engano É um cartucho Mais uma fonte de Super Nintendo Uma fonte que está até com uma emenda No cabo Mas funcionando Então vamos lá Primeiramente Um outro cartucho Que eu também queria muito E não achei ele americano Com preço bom Que é o Havist Moon Pro Nintendo 64 Eu gosto demais da franquia Havist Moon Até o Nintendo 64 Porque após aqui Os outros eu já não achei legal Só da franquia do Nintendo 64 Para baixo No qual eu gosto Esse é o japonês Eu paguei 25 reais nele Preço muito bom RPG japonês Também é uma maravilha Mas se for parar para pensar A primeira vez que eu joguei O Havist Moon Back to Nethery Do Playstation 1 Eu joguei ele japonês Cara No Playstation 1 Na época E mesmo assim Eu jogava de boa Foi até por isso Que hoje em dia Eu pego muito RPG Em japonês Porque tem muitos Que dá para julgar Que a história Quando é um jogo Que não tem tanta coisa Tanta história Para ser trabalhada Durante o decorrer do jogo Que você consegue jogar Sem ter problemas Com o idioma E agora vamos para a fonte Fonte original Ela tem uma emenda Mas funciona de boa Sal para mim Por 35 reais Outro item Que eu queria muito Precisava bastante De uma outra fonte Dessa para completar Porque aqui Vocês estão vendo Estão dois completos O outro que eu tenho Que é o Baby Nacional Ele não tem a fonte Ele falta só a fonte Para ficar completo Até a caixa já tem Então agora Eu estou completando ele Obrigado por você Que acompanhou esse vídeo Aqui comigo Até o final Deixe sua opinião Nos comentários Seu feedback É muito importante E nos incentiva A trazer vídeos Como este aqui Para o canal Quem é da família Assiste o vídeo Até o final Obrigado pelo todo O seu apoio Valeu, valeu E aí